hoje é dia do que rei Arthur? de pegar pigs! não, não é pegar pigs, fazer fábrica de pigs! fábrica de pigs! cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, pra cada ombro, sorrisos, papai e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, isso, eu já tô com minha roupinha, muito louca da Peppa, bagunceira, você quer ver que eu tenho um poder que eu posso pegar até você? o que? olha aqui, não, 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 joguei longe, o que você fez, olha lá a cagada, olha a caca que você fez, quer um gancho? quer o que? um gancho, vou jogar o gancho, eu quero levantar aqui, levantei, pelo que eu tô vendo aqui ó, eu acho que eu sou da parte do George, é, você é da parte da Peppa, é, a gente vai ter que começar a fazer, pegar os itens aqui, é, vamos ver aqui ó, pega dropper, é, o bagunceira já tô com 295, ai, o que? eu tô com 295, agora eu tô com 315, com 315, 315? é, eu vou comprar, eu não posso comprar aquele dropper ali, agora eu vou pegar o dinheiro, agora eu posso, eu tô fazendo aqui a minha parte da minha fábrica, eu vou ser o Zere e a grana, acabou já a sua grana? já acabou, eu tô com zero, eu tô milionário ainda eu acho, ó, pegando algumas coisas aqui, beleza, agora eu tô com mais de grana, então a mão de gancho aqui, não entendi nada, não milionário, mão de gancho? eu já tenho essa mão de gancho, aonde você arrumou a mão de gancho, seu malandro? gastando robux, uai, ah, só se for, acabou de começar aqui a fábrica, é, eu já tenho a mão de gancho, não acredito, só que se eu morrer eu já vou perder tudinho, ó, consegui, ó, o arco, eu já tenho esse arco, consegui o arco, viu? eu também tenho o tridente, esse tridente, que pega você com gracinha comigo agora, olha esse tridente aqui, ó, para, de novo, para com isso, moleque, tá, deixa ele pra, e acho que eu também não tenho um arquinho, uai, cadê? não, para, 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 toma, manezão, tá no sério, você tem que pegar esse cara pra poder subir lá na parte de cima, eu sou, eu sou a Peppa, eu sou sua irmã mais velha, eu sei, então você não pode fazer isso comigo, eu sei, eu sei, deixa eu pegar logo esses itens, vai, será que eu posso me transformar no George Pig? não sei, nossa, tá muito louco, ah não, você é a Peppa, eu sou o George, é, quem, quem manda me pegar? é, que malandro! quem manda? eu sou da parte do George, você que é da parte da Peppa eu sei então você é, é minha irmã mais velha é deixa eu ver uns itens aqui, deixa eu ver se consigo comprar mais alguma coisa eu também tenho a mão de gancho tô chegando aqui, vamos ver se eu consigo comprar mais alguma coisa aqui em cima tudo bem, manuseiro, eu só sei que eu vou comprar aqui de um milhão comprei mais um dropper ah, eu preciso de seis mil pra fazer a parede comprei um dropper e agora eu vou precisar de dois mil quê? hum, dois mil eu acho que eu vou, ó, 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 tem mais alguém com gancho, ó esse gancho aí que é o malvado? é eu joguei ele aqui, ele não fez nada galera, olha aqui olha lá balonceiro, você tem que ficar assim, ó ó, pega o gancho, pega aí pega aí agora fica apertando aí e joga o tsunami tem que ficar apertando aí pra jogar aí você jogou, hum hum ah, mas e aquele lá, ó aquele lá, aperta o X e? aperta a tecla X será? vai, aperta aí pera aí, eu vou fazer um teste aqui na fábrica do vizinho tá certo vizinho aperta o X, aperta o X cheguei, vizinho não é engraçado? é, mas eu vou me mandar daqui que eu acho que ele não ficou muito contente não o que que é ali, é um circo? não sei será que a gente consegue? ah, é VIP é, é circo VIP? eu posso chegar lá porque eu tenho um gancho será que você não consegue? como assim? ó, aqui é o Apepe e o Jordi por que que tem a Rebeca com uma katana ali em cima? aqui deve ser a a Rebeca e a quem que é aquela lá? é a Zoe? é, não sei a Zoe Zebra? é, não sei aqui aqui é o traidor traidor? qual o traidor? vou subir aqui com o meu gancho ai, aqui é o VIP vou voltar pra minha fábrica eu tô aqui no VIP você tá fazendo aí no VIP? seu malandro, sai daí eu posso usar meu gancho você não pode subir quero ir no circo não dá você tem que usar o gancho deixa eu ver quero subir nesse circo aqui, não dá pra subir por essa pedra? não não? não, olha aqui bagunceiro bagunceiro, olha aqui olha eu subindo tô vendo mas vai lá no circo você só consegue subir até aí? é, eu não sei vamos ver ah, você tá no circo? aham eu quero ver o que tem aí eu entrei dentro do circo ah não, eu vou arrumar um gancho pra mim eu vou arrumar um gancho pra mim eu tô sentado aqui eu não posso ficar sem ir aí é vou pegar o meu gancho olha eu aqui na porta do circo pera aí que eu vou só ver se eu tenho mais alguma coisa pra fazer aqui parede, parede, parede ó, já vou fazer as paredes bagunceiro, faltam alguns segundos pra chefão pig olha aqui, pig 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 isso, eu sumi você morreu aquele moleque me matou esse moleque não tem juízo galera, demorou duzentos e duzentos anos então vocês vão fazer gracinha aqui na fábrica do bagunça? galera, demorou rapaz galera, demorou cinquenta anos pra gente, pra mim poder pegar essa fábrica com bagunça tem um cara que se chama Samuel que roubou o meu espaço de fábrica Samuel apanhou muito pra até ele sair daqui é liberar o lado do rei Arthur é ô, seu malandrão eu quero ir no circo como que eu faço? subindo subindo agora é só você escalando com o seu gancho cheguei no circo é bem fera, né, o circão? uau como é que é? sem sentar aqui? é e aí, faz o que? nada sabe o que eu vou fazer? o que? pula bagunceiro, para de ser burro bagunceiro, eu vou te matar tá tá no circo, desce do circo não quero eu subo ah, tem alguma chave aqui, Arthur tem um contador de tempo é, tem um contador de tempo você que pegou? é, não quem pegou essa chave? não sei hã? eu peguei eu acho que foi você mesmo porque eu cheguei aí desce aí do circo pra mentir vem, vem cá não quero vem logo não quero vem logo tem volta ao poder vem logo não quero vamos lá, Fábrica vamos você vai ficar bonzinho? toma não, não tem uma chave vermelha ali, ó o que é essa chave vermelha? não sei Big K toma para de me ajudiar eu tô vendo aqui os negócios vou voltar pra minha fábrica tá, vamos lá vamos voltar? hã só um negócio toma se você é vergonha eu tô viva ainda eu ia fazer isso com você você fica comigo ai, tem alguém com tridente aqui meu Deus do céu Cristo, Santo Deus amado Cristo Deus amém vai, manezão dá pra você fechar a sua fábrica aqui colocar umas paredes? hã? então vai, rapaz nós vamos ser atacados aqui eu joguei o tsunami aqui na fábrica vou esperar o Rei Arthur dar uma utilizada na fábrica dele já já a gente volta é pra ver como que vai ficar a fábrica terminada é falou falou não sai daí não sai não fábrica terminada o Rei Arthur depois de 10 mil anos o Rei Arthur terminou a dele essa aqui é a parte de baixo da fábrica aqui temos o meio onde a gente pode pegar as roupinhas eu posso me transformar tanto na Peppa quanto no George como a minha fábrica é do George eu vou ser o George mas eu achei, Rei Arthur que essa fábrica ela tinha mais a ver com a Peppa e o George é mas na verdade é um arsenal porque você tem muitas armas muitos poderes é mesmo e tá na hora de se despedir enfrentar os inimigos na verdade vamos ser a gente vai ter uma batalha vamos fazer uma batalha? hã? tem até uma Scar quem já viu o George Pig de Scar? isso seria meio estranho eu vou visitar o nosso amigo aqui da fábrica do lado oi amigo tchau amigo toma amigo vem conhecer a Scar do George Pig foi? eu sou a Peppa tem outro vamos ser eu tô com todas as armas aí, aí, aí espera, espera todas as armas e batalha final começar toma os dois ai, me matou a batalha final já vai começar morri? cadê ele, cadê ele, cadê ele? tá na fábrica do lado aí aqui, aqui, aqui me vinga parceiro vou te vingar vinga o bagunça vem seus bobão toma, toma matou? matei eu tô pegando meus poderes de volta aqui porque eu apanhei já peguei meus poderes cadê meu George? eu não consigo tirar a bagunça já me transformei em George toma, meu Deus vem, vem parceiro vem 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 eu chego aí, hein, parceiro cadê eles? cadê eles? cheguei tá aqui e aí? ai, olha que eu fui atirar calma porque eu não tô conseguindo mais usar os itens olha lá, peguei ele lá dentro da fábrica dele nossa, eu matei os dois dentro da fábrica nossa oh, sem vergonha você tá me acertando e nem começou o duelo ainda mas você não vai dar pra começar agora eu reiniciei, porque eu já reiniciei ah, você é safado, eu ia te pegar ali tem umas pepas olha lá, quem é aquela lá? quem é aquela lá, Arthur? a Rebeca tem a Rebeca tem a Rebeca tem toda a turma da Peppa aqui nesse mapa cadê você, Anubão? pra gente fazer o desafio final deixa eu pegar as armas, você não viu? quero te matar logo deixa eu pegar meu garfinho do mal vou tentar matar aqui as meninas garfinho? oi, parceiro por acaso você tá falando por acaso você tá falando, garfinho ai ai eu morri eu quase morri eu morri ah, que droga cadê você? eu tô aqui vamos pro duelo? vamos mas você é Peppa, você não é o George essa aqui eu vou transformar em você pra mostrar que você é um bobão ah, então você quer ah é? então você quer ficar George? George contra George? é beleza pra mostrar que você é um belo de um bobão vou tocar a minha escada aqui agora agora eu vou partir pras armas da parte de cima tô te esperando lá fora pra gente conversar então agora eu vou pegar aqui a capa a lança míssel aonde você quer apanhar do bagunceiro? fala lá fora ó, tem um sem vergonha aqui eu não vou apanhar, sabe por que bagunceiro? ah porque porque o negócio do tridente não vale ah, eu tô com a minha escada aqui eu não tô com o tridente o tridente ele não vale não vai, tô aqui fora porque ele é super, hiper, mega, blast ultra, power, apelando então vai que você quer apanhado com o que? quer apanhar na espada? quer apanhar aonde? na bazuca? alguma não vai na vai na vai na Scar eu quero apanhar na Scar Scar, eu tô aqui enfrente o VIP toma então já vou já matei já matei já matei tô 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 toma errei errei azeitoninha, azeitoninha nele toma não você falou que era Scar, sem vergonha então, toca Scar Scar descarda esse tiro aí, é ladrão eu, eu, olha aqui tem um cara de lança-missão atrás de você uma menina ah, então foi por isso eu matei ela matou ela? matei eu tô vendo que tem um negócio estranho é então era ela é ah, é eu matei ela já então espere aí, menina já matei ela com a luta, tem que esperar a minha vida recuperar, né? vou esperar, sim vou esperar quer ver? tô chegando já ai, cadê? eu quero eu quero ir lá fora eu quero brigar eu quero briga eu quero briga não sei, você não pode me matar ainda, sabia? ah eu tô sem vida ainda, ó tá com medinho olha a vida sim tá com medinho tá com medinho assim assim que ela voltar no máximo a gente luta ó menina foi você que me matou? pagar com a vida? é, foi ela mesmo o que é que é ele ali? ele não foi nada o Jorgito Jorgito meu bicho tá atirando ao contrário é ali, Jorgito ai, minha arma tá estragada vem logo apanhar tô chegando calma aí que minha vida tá verde ainda vem apanhar do bagunça minha vida só tá verde não tá no máximo vem logo, moleque peraí ó ó, parceiro ai, ele vai jogar um negócio ele vai jogar um negócio não, não, não alunceiro, corre ele vai jogar um negócio alunceiro oi chegamos tsunami chegou no momento que a minha vida tá no máximo então vem então vem que eu tô aqui do lado de fora eu também tô de frente a pepa deixa eu pegar a Scar já começou hora de apanhar, Arthur você já era você que já era vou te acertar você já era morreu, morreu, morreu morri não, tô vivo, tô vivo ainda não tô te acertando porque eu também não consigo te acertar ah, é, peraí toma só pode ser peraí eu acho que só pode não você falou que isso aí é apelão tá bom então vamos só na arma covardes não gostei não gostei isso me irrita isso me deixa nervoso não gostei sem perder vida e não quero mais também manézão toma agora é luta de espada tem alguém tentando me matar agora a gente vai lutar na espada ah, o Georgito Georgito vem, Georgito vem toma, Georgito toma, toma, Arthur bagunceiro meu tava bugado não valeu galera quem gostou esse foi o mapa de fábrica da Peppa Pig e do Georgie Pig espera um momentinho aí bagunceiro não, não, não quero bagunceiro, espera não, não quero espera não quero vem não espera tchau galera fui tchau vazei